salve galera eu sou o rodrigo e sejam bem-vindos ao canal rag pessoal vídeo de hoje tô trazendo para vocês aqui pessoal o mod da categoria gráfico com som embutido é esse mod aqui do dark captain é o realistic rain tá esse mod aqui pessoal ele tá na versão 4.3 e segundo descrito pelo próprio autor ele funciona nas versões 1.44 e 1.45 tranquilo galera então pessoal basicamente o que que esse mod aqui faz ele transforma o aspecto visual e sonoro da chuva no ets2 esse mod aqui pessoal ele requer alguns cuidados para ser usado primeiro pessoal que é o seguinte ele tem que ser usado em prioridade máxima tá sempre segundo não é recomendado utilizar ele junto com qualquer outro mod de som e terceiro não é recomendado o uso juntamente com qualquer outro tipo de mod gráfico beleza então se você vai usar usa só esse cara aqui que é para evitar qualquer tipo de conflito porra mas isso aí é o autor do jogo do mod que fala funciona junto com os outros não sei faz o teste ver o que acontece mas eu eu penso o seguinte se o cara recomendou não usar eu não uso eu apresento o mod para vocês aqui conforme a instrução do autor então pessoal sem maiores delongas vamos aqui para dentro do jogo e para botar o treco para funcionar e que tem mais um pequeno detalhe além dessas três recomendações que eu dei para vocês pessoal vocês tem que vir aqui em opções som rola tudo para baixo aqui ó tá vendo nessa opção galera efeito reverb da cabine efeito reverb do ambiente tem que desligar os dois tá você desliga os dois e aí pessoal para testar o mod é como você precisa é obviamente que chova no decorrer dos da sua gameplay para você poder testar você tem dois jeitos de fazer isso o primeiro deles é você vindo aqui em jogo agora vamos localizar a opção aqui aqui ó probabilidade de chuva você pode pegar isso aqui fazer assim ó põe no talo que é para chover logo e você ver como é que o mod funciona que aí vai chover a qualquer momento do game com menos esperar chove e o outro galera é vim aqui ó no painel administrativo e digita esse comando aqui ó g underline set underline weather espaço 1 que aí começa a chover automaticamente então bora para dentro do jogo a pessoal outra coisa que eu tenho para falar me lembrei agora tomem cuidado com os mapas como por exemplo mapa eo dourado que não dá não se dá muito bem com uso de mod gráfico entendeu pode ser que ocorra aí bugs no no cenário do mapa devido a incompatibilidade com o mod gráfico beleza existem muitos mapas aí que utilizam clima próprio que acontece esse tipo de fenômeno tá testem e veja o que acontece para depois não sair da jogando pedra na vidraça do do editor do mapa aí dizendo que o mapa tá bugado então aqui está que chova e olha só galera ó e a diferença é nítida ó e olha o barulho do trovão mano que da hora ó deixa eu ligar o caminhão aqui pessoal para a gente ver o efeito do limpador rapaz se você tiver um fone de ouvido bom aí na sua casa galera ó porra o barulho fica sinistro hein vamos ver de fora o bicho é nítida a diferença lembrando também pessoal que infelizmente a galera que tem um pc mais fraco aí provavelmente pode causar queda de fps tá afinal de contas além de som isso daqui mexe com a parte gráfica do jogo tá vamos aí agora para finalizar o vídeo pessoal vamos dar uma voltinha no quarteirão aqui com efeito da chuva para a gente ver o que acontece vocês podem ver que eu ainda tô usando aqui pessoal os mods do vídeo anterior eu nem tirei para atirar agora que eu prestei atenção que tem um caminhão imposto aqui do lado de fora cara olha o barulho da chuva de fora ó olha o efeito da parada pegando na cabine mano então vamos aí rapaziada vamos dar uma voltinha bem curtinha aqui só para a gente ver experimentar a sensação aqui do de rodar com um molde de chuva ó pode ver que a visibilidade já fica bem prejudicada ah pessoal aqui ó ó o efeito do do spray de água na roda ó então tá aí pessoal era esse aqui o vídeo modizão topzera de linha para galera que gosta de dirigir na chuva aí ó vai ser um baita de um desafio cabuloso mesmo a única coisa pessoal que eu tô notando aqui que não que realmente não muda é a com relação a física aí né do contato dos pneus com asfalto molhado tô dirigindo aqui de boa e não tô notando qualquer diferença relacionada a isso mas o mod é incrível cara vale a pena gostei bastante ó ó que o efeito escorrendo a água do nota 10 galera espero que vocês tenham curtido aí o tanto que eu curti se você gostou do vídeo e aí você demora para frear olha a besteira que você faz ó e se você gostou do vídeo pessoal deixa o like aí tá você não conhece o trabalho do canal Rage aí se inscreve e fica de olho na programação aí para curtir o conteúdo de modes free beleza então vou ficando por aqui e E até o próximo vídeo aqui no canal RAG. Um abraço. Fui.